É isso aí galera, ó, mais um rachão do salto grande, começou É a galera aqui pra briga da camisa de líder, hein? E aí neguinho? Você falou, tá falado, ué, quero ver pra não Nossa, lemão do carvão, o lemão do carvão está hoje com nós, moleque Esse é outro amigo rico A galera, enfim, isso aí, ó, aí, ó, aí, molecão Tem bastante gente, hein? Ó, um filho dentinho aí, ó E aí, molecote? Pega lá, por aí Paixão, salto grande e Araraquara, hein, galera Segunda etapa Aqui temos o Airtão, ó Dois no motobike, o Ilinha bateu, hein? O Ilinha bateu pra chacoalhar mesmo o pilotão, ó Serginho Neno E Ivan Jorge de Moura Fica no pelote Aí, ó, Airtão não desiste não, ó Jogou no contrapé E vai embora, ó Olhou pra trás E vai tentando abrir esse gap, ó Só que Luiz Maquioli, ó Vem trazendo o Leng Já vai matar essa foguinha Vou entrar numa subidinha Meio falsa Aqui temos o Leng Rafael Generoso Olha o Lemão do Carvão aqui, ó Luiz Maquioli Olha o molecão monstro aí, ó Tá com a gente aí, ó Lucas Ribeiro Dedinha Luciano D'Aurri Luciano D'Aurri Vem pra neutralizar pra matar essa fuga aí do Leng Do Leng E o Rafael Generoso vai abrindo, hein Se não for, não pega, hein Se não for, não pega, hein Vamos com ele Vamos com o Rafael Generoso aqui, ó Ele abriu um gapzinho Meteu a passada e vai embora Nem olhou pra trás E lá atrás ninguém vem, hein Essa é a primeira volta do Rachão Saltogrande de Araraquara Todas as quarta-feiras, 19h30, hein O tempo tá bom, graças a Deus Hoje estamos com o piloto Magrelo Tocando a moto E continua, hein Mas o pilotão vem engolindo Vamos abrir agora a segunda volta, hein